Salve pessoal, sejam bem-vindos ao Curtos Jogos, eu sou o Thiago Rizzi e no vídeo de hoje as primeiras impressões de Stellafantasy, tá curioso? Então bora para esse vídeo! E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e dessa vez eu já explico, vou dar uma leve roubadinha nas primeiras impressões de programas da gravação, então eu já meio que já dei uma testada, mas vocês não vão saber o que eu comentei, mas não se preocupa não que eu não cheguei a explorar muito o jogo. Primeiramente vamos falar desse joguinho aqui, Free to Play, Stellafantasy, eu estou acompanhando um pouquinho de longe, desde o anúncio dele e tudo mais, eu estava esperando bastante ele ser lançado, e quando eu estava olhando ele prometia ser um jogo aí nos moldes do Ganty Impact, um RPG online, então é aquele tipo de jogo que você já conhece, tipo lá o Tower Fantasy mesmo, A grande diferença dele aqui é que é um jogo NFT, um jogo de blockchain, um jogo play to earn, Jota, que são essas coisas, resumindo, são joguinhos que você joga para também ganhar dinheiro, o que nem sempre acaba funcionando. Nesse jogo aqui eu vou avaliar o jogo em si e não a moeda, a blockchain, se ele vai dar dinheiro, até porque é um open beta, então nem dá para avaliar esse tipo de coisa aí. E também sinceramente não é o foco do meu conteúdo, eu estou gravando esse vídeo não pelo jogo ser NFT e sim porque eu estou interessado nesse jogo, mas saiba aí que tecnicamente você jogando isso daqui dá para ganhar um dinheirinho. O open beta desse jogo, ele começa hoje aí dia 27 de outubro e vai até o dia 31 de outubro, e o lançamento dele vai ser agora em novembro, ele vai ser para PC e também mobile, só que para PC vai lançar agora, já aí em novembro, e mobile está anunciado para dezembro. Uma das coisas que você tem que ter consciência é que é um jogo bem leve, diferente de um game de parte, diferente um Tower of Fantasy, que por exemplo, consome muito recurso da máquina, principalmente o Tower of Fantasy, não sei porque ele consome tanto assim. Mas o que eu estou falando aqui é mais em relação a tamanho, eu fiquei muito surpreso quando eu baixei esse jogo, ele é menos de 3GB aqui na versão de PC. O que já me deixou um pouquinho com o pé atrás, porque eu fiquei pensando, poxa, um jogo de mundo aberto, eu não acho que vai reitar isso tudo não, já que por exemplo, só para você ter uma noção, um Tower of Fantasy que a gente impacta, a gente tem mais de 40GB. E na parte do vídeo que vocês não viram, eu descobri o porquê disso. Primeiramente vamos avaliar o que nós temos aqui, o jogo passa por um leve tutorial de combate e já me joga nessa cidade, eu achei um pouquinho estranho porque eu esperava, não sei se vai mudar quando o jogo for lançado, vai ter alguma storyline mais presinha aqui, mas o jogo simplesmente me joga aqui e fala, se vira. E aí eu pensei, beleza, não, fiquei procurando quests aqui para fazer, não achei, mas aí eu pensei, como qualquer CJ pensaria, vou explorar o mundo então, deve ser, porque um beta não vai me amarrar uma storyline. Até que eu descobri aqui, com vocês não vendo essa parte do vídeo, que na verdade esse jogo não é exatamente como um game de impact não, é exatamente, pelo que eu percebi em alguns minutos de gravação, é exatamente como Cursed Spell. Cursed Spell que é um jogo lá feito no universo de Grand Chase, eu tenho vídeos no canal, secundário inclusive, eu acho que nesse canal principal eu tenho somente as primeiras impressões, mas eu tenho vários conteúdos lá no CJ Play. E por que eu achei isso? Eu tentei explorar o mundo, aí eu não consegui fazer nada, aí eu vim aqui, Go On Adventure, ah, o jogo ele está em inglês, não sei se no lançamento ele vai ser traduzido para português, acredito que sim, né, que normalmente no Brasil tem muito público para esse tipo de jogo, mas aí eu vim aqui no Go On Adventure e a gente tem as coisas aqui, a Main Store, Team Tag Battle, Arena, Unique Absence, deve ser alguma mais morra. E se você conhece o Cursed Spell, já viu, ele não é exatamente um mundo aberto, então todo aí é distanciado, você fica dentro de um lobby de uma cidadezinha e vai fazendo suas coisas. Então se te falaram que esse jogo aqui é na pegada de Genshin Impact, ele não é. O que pra mim, sinceramente, me deixou um pouquinho satisfeito, eu amei o Cursed Spell, óbvio que teve vários problemas, a equipe demorou muito para arrumar e eu acabei desistindo do jogo. Mas o que eu gosto desse tipo de jogo, que o Genshin Impact, por exemplo, não me entrega, é um conteúdo de PvP, é um conteúdo para late game, e aqui de cara a gente já vê que a gente tem PvP, não sei se vai ser legal, mas a gente já tem, a gente tem Arena e também Batalha de Time, que deve ser bem parecido mesmo com o Cursed Spell. Mas vamos lá, por que eu deduzi isso? Eu peguei aqui na Main Store, e é exatamente como o Cursed Spell. A gente tem as missões, a gente entra num lobby, e aqui são os personagens que eu vou usar, são os meus personagens, começa a batalha e fica exatamente igual. Pelo visto, a gente vai poder colocar o nosso time com 4 bonecos, aí sim, a gente começa um pouco mais até o... Inclusive, essa bonequinha aqui é cara de Grand Chase mesmo, né? Então é aquela mecânica já básica que vocês já viram no Genshin Impact e tudo mais, só que essa mecânica aqui, primeiro eu vi lá no Cursed Spell mesmo, né? O combate, eu achei extremamente fluido e bom. Então, vocês estão vendo aí como tá bacana, coisa que, por exemplo, eu já não gosto muito do Tower Fantasy, e coisa que eu gosto muito do Cursed Spell, porque até agora é um dos melhores combates. Então a gente entra na missão e a gente vai indo por lobbies, que é horda de mobs aí pra gente fazer. E aquele negócio, eu posso trocar de personagem, tô com a Ruby aqui, eu posso trocar pra segunda personagem, então já estou jogando aí com a minha segunda personagem. É, não segurar, não ataca, ela deve ser um... ela tem cara de suporte. Já ganhamos a batalha, foi aqui o ponto que eu parei no vídeo, até perceber que tinha dado problema na gravação. E bom, bem simples, fez a missão, matei minha horda de mobs, vou ganhar recursos, tem sistema de craft nesse jogo, então, cada fase, cada coisa que eu vou fazendo, a gente vai começar a craftar itens, materiais, equipamentos, tudo mais. Eu dei uma olhada rápida, tem coraria, mineração, minérios no caso, e algumas outras coisas. Vamos pegar outra missão, temos o sisteminha de PP. É bem... bem tranquilinho o jogo. É um sistema que eu acho viciante. Muita gente, por exemplo, não gostou lá do Cursed Spell, e eu entendo até os pontos, né? É um jogo que é totalmente por lobby. Então, o bom que ele é rápido, né? Então, você entra no jogo, pega a missão, faz, mata os bonecos, e acabou. Deixa eu testar o terceiro personagem, que eu ainda não testei. É uma atiradora. Nas batalhas, pelo que dá pra ver, a gente vai poder controlar até 4 personagens. Isso eu imagino que seja pro PvE, né? No PvP, eu imagino que talvez você só vá controlar um, porque senão fica um negócio muito bagunçado. A menos que eles façam aquele seguinte, você não fica com todos os personagens em campo, mas você pode trocar entre um e outro. Nossa, habilidade especial aqui no R. O que esse V faz? Ah, o V parece que ele dá uma... Deixa em câmera lenta. O que ele faz aqui? Ah, se eu apertar o V, ele dá uma parada, fica uma coisa meio JRPG, e eu posso programar os meus amiguinhos com o skill que eles têm que usar. Ah, ó. Interessante. Bem interessante. Novamente, isso aqui deve... Isso aqui só vai funcionar pro PvE, né? Não faz o mínimo sentido. Isso funcionar pro PvP, vamos avançando o mapinha. E é um joguinho leve. Assim, se ele sair nessa mesma qualidade pro mobile, vai ficar muito interessante. Muito interessante mesmo. O Moe faz o quê? Não sei. Temos a skill. A gente não tem pulo. É um jogo que não vai ter sistema de você ficar... Até porque, pelo não ter o mundo aberto, faz sentido, né? Apesar que no Caspão a gente tem um pulinho, né? Cara, a gente não... É, a gente não tem pulo. A gente tem um salto aqui, uma rola... Nós temos uma rolada, então a gente pode só rolar, né? Ter a rola aqui. Mas é o mesmo do Shift. Ah, o Shift e o clique esquerdo do mouse fazem a mesma coisa. Acho que meus bonecos morreram, né? É, fiquei. Fiquei testando as coisas e acabou morrendo. Vamos dar um restart aqui. CJ morrendo praticamente no tutorial. Não tem tutorial nesse jogo, mas, tipo, morrer nas primeiras missões é pauleira, né, CJ? Vamos voltar lá com a Ruby. E tá muito cara mesmo de Universo Grand Chase. É, realmente, o jogo foi feito inspirado lá no Curse Spell. Eu não sei se o Curse Spell se inspirou em algum outro jogo também, mas eu sei que a inspiração está aí. Nossa, o R... Muito legal, as animações estão muito fluídas. O combate está extremamente, extremamente fluído. A única coisa do combate que eu estou sentindo falta é pulo. Não sei se é uma decisão por causa do PVP. Como já é de se inspirar, né? Action, até porque dá pra definir como um Action RPG Online. E é isso mesmo, o jogo, pelo que dá pra ver. Este Open Beta, ele vai resetar, então não adianta muito você falar, vou rushar este Open Beta para todos meus personagens. Não, não, ele vai resetar. Então segura aí. Mas você jogando aqui, fazendo as missões e tudo mais, você vai ganhar recompensas quando o jogo for lançado. Deixa eu começar a dar curinha aqui pra galera que tá morrendo, né? Ah, a Ruby já morreu, acho. Tem que curar outra. Mas beleza, ganhamos. É, não é tão simples assim não, hein? Pelo visto, se jogar somente clicando em botões aqui, você perde, né? Se não prestar atenção já. E na terceira missão do jogo. Frontier Tower, parece que deve ter liberado alguma coisinha. Não quero ver história. Queremos... Infelizmente também, por ser um beta, nem sei se vai dar pra gente testar o PVPzinho. Esses jogos, assim, quando estão em beta, eu normalmente, pra ser sincero com vocês, eu não costumo jogar muito. Mesmo que não tenha recompensa e tudo mais, eu só gosto de dar uma entrada, ver como é que são as mecânicas do jogo. E assim eu espero depois ele lançar. O jogo, ele é, como eu já disse, NFT, mas também tem um sistema de gacha. Está santuário sagrado que tem aqui pra gente. Aqui que provavelmente a gente vai dar os tiros. Será que a gente tem algum tiro gratuito ou não é pra dar tiro aqui, não? Ah, santuário, tudo mais. Eu não sei. Vamos ver na prática se aqui que a gente vai dar tiro. Acho que não, que parece ser... Vamos ver primeiro. Não, são upgrades pra você melhorar. E os personagens têm elementos, será ou não? Assim, os personagens, eles têm elementos. Eles têm elemento vermelho, Eternal Blaze. E, por exemplo, a gente tem a Rub aqui que é desse elemento. Então, vai ter essa coisa. Deixa eu ver se a gente consegue dar um upgrade aqui. A gente tem o material. Tem bastante coisa aqui pra dar upgrade nos personagens. E, como eu disse, ele tem um sistema de gacha. Vamos ver se a gente acha aonde a gente sumona aqui. Ou se é somente comprando. Como eu disse, é NFT. Então, é possível que você só consiga... Talvez só consiga sumonar comprando os NFTs. A loja, vamos ver se está liberado pra gente ver alguma coisa. Aqui é a loja... Sei lá o que seria GSF. A loja do... Disso aqui. Vamos ver o que tem aqui. Não faço ideia o que é. Mas isso aqui parece ser a loja paga mesmo, com o dinheirinho do jogo. Aqui não. Aqui já é a loja dos free-to-play. Blacksmith, como eu disse, a gente tem um sistema de craft. Pode craftar a guia e tudo mais. Parece que realmente vai ter coisas bem legais. Coisas que faltavam lá no Craftspell, por exemplo. Nossa priority aqui, que é os personagens que a gente tem. Como eu disse, a gente tem um slot pra colocar mais personagens. Esses personagens que estão aqui, esses SSR, SR, digamos assim, seriam os personagens premiums que você compraria. Mas como está no beta... Podia até ter testado ela, no SSR. Como está no beta, eles estão liberando pra você jogar. O server vai rodar, resetar e tudo mais. Quando você começar, provavelmente em novembro no jogo, você deve começar com esses personagens free-to-play aqui. Não sei ainda como é que vai funcionar o jogo pra quem é gratuito. Se a gente vai conseguir pegar outros personagens. Acredito que pelo menos os personagens mais comuns a gente vai conseguir pegar sem aí gastar dinheiro. Aqui ele não está mostrando pra gente todos os personagens possivelmente que vão estar no jogo. Ou vai ser só isso aqui mesmo. Ou será que são só os personagens que eu tenho? Temos aqui a nossa main store. Ah, eu posso pelo menu abrir já a main store. Nem preciso ir naquele portalzinho, mas é legal. Quanto que abre? Acho que no beta a gente não vai conseguir testar isso daqui. Já que ele está falando que vai vir em breve. Então mesmo se a gente rushar, a gente só vai conseguir liberar esse unique... O abismo único. Então nem adianta no beta testar PVP, já que não tem ainda. Meu personagem, o que nós temos aqui? É exatamente onde já tinha ido. E meio que é só isso, né? Não acho que tem um sistema de produção aqui. Não faço ideia do que é. Vamos ver se a gente consegue entrar e fazer algo. Parece que a gente pode colocar aqui pra farmar automaticamente recursos. Provavelmente está explicando aqui em tudo que eu pulei, né? Começar a produção. A gente quer ver as coisas. É, isso aí mesmo. Ter aquele sistema leva 8 horas para gerar bambu pra gente. Legal, então a gente vai ter aquele negócio de entrar todo dia no jogo. Colocar os materiais para craftar e depois recolher, né? Aí quem tem dinheiro deve liberar mais slots de produção. Mas free to play, não sei quanto você vai conseguir pegar. E por hora, é isso aqui que tem liberado. A gente tem a cidade para explorar e acabou. Acho que a gente não consegue... A gente tem baú de tesoura ali, já pegando mais do guente mesmo. Mas vou deixar o baúzinho ali pra lá. A cidade é essa daqui. Vamos dar uma olhada se a gente consegue achar alguns limites da cidade. Acho que vai ser rápido os limites da cidade, né? Já que a gente não consegue aí pular, né? Então isso limita bastante o nosso... O que que sentou? É, onde a gente foi, né? Tipo, tudo de NPC que está pela cidade, que a gente pode interagir e fazer alguma coisa. A gente pode acessar tudo pelo menu principal. Então, até agora eu não achei nada que eu precisasse me locomover. Tem mapa aqui. Não, o M não abre mapa. Tem uma coisa ali... Aqui está mais perto, né? Será que a gente vai para outro setor do mapa ou fica travado? É, não. É a famosa barreira. Normalmente a gente tem barreiras invisíveis. Isso daqui nem é invisível, né? Já está um azulzão aqui. Não sei se... Isso aqui é para só quando liberar o jogo que a gente vai poder ultrapassar. Mas o jogo está falando assim, ó... Você daqui não passarás. Não dá para pular também, né? Ok, joguinho bonito. Joguinho interessante. Mais simples do que eu imaginava. Como eu disse, eu esperava um jogo na pegada do Gantt Impact. Eu vou ser sincero. Eu prefiro um pouquinho mais esse tipo de jogo até do que mesmo o Gantt. Como eu gosto mais aí de um PvP, eu não ligo de não ter tanta exploração para esse tipo de jogo. Então esse jogo aqui tem mais chance de eu continuar jogando do que se fosse exatamente um jogo feito lá nos moldes do Gantt, do Stella Fantasy e tudo mais. É bem simples, bem rápido, fácil de mostrar para vocês. E é meio que por hora só isso que a gente tem no jogo. Claro, né? Que eu vou trazer para vocês mais conteúdos e uma segunda impressão aí em novembro quando ele for realmente lançado. E se você quiser testar esse beta, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do Discord aí do Stella Fantasy. Pelo site você não vai conseguir pegar o instalador dele. Você vai ter que entrar lá no Discord e ler todas as instruções para você participar do Open Beta. Mas então é isso, meus amigos. Esse aqui foi o videozinho de hoje. Fiquei surpreso. Como eu disse, eu esperava uma coisa e encontrei outra. E uma surpresa até que boa, porque eu gosto dos dois gêneros de jogos, né? Mas hoje em dia, no momento atual, eu prefiro um pouquinho mais esses jogos assim, mais rápidos, distanciados. Você entra, faz a missão, faz a PVPzinho, sai. Do que ficar às vezes horas e horas explorando. Porque eu estou meio aí com falta de tempo. E eu acho bem gostosinho jogar esse tipo de jogo. O Cut to Spell mesmo é um jogo que... Bom, eu joguei muito. Mas é claro, né, que se você gostou desse video, isso aqui foi útil para você. Deixe aquele comentário, like, favorito e compartilha com seus amigos. Que tudo isso ajuda bastante o canal daquela subidinha. Muito obrigado a todos. Eu vejo vocês na próxima e fui!